O Orlando tira a calça com a cueca dentro. Por que não tira a cueca dentro da calça? Ele fica cinco dias com a mesma cueca. Sabe, a Maria tá ganhando dez euros. Dez euros pra limpar? Tá trabalhando depois de expediente. Não, não. Ave Maria, o que que é isso? Esses demônios dessas crianças fizeram festa aqui de novo. Se os pais soubessem, tanto dinheiro e tão mau gosto pra música. Você viu algo diferente da senhora Vandermeer? O que? Os peitos? Sim, come com certeza. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.